e aí a vontade a todos Antônio das Elquidia e se esse vídeo interessa para você vai lá dá o joinha se inscreva no canal acione o sininho se você tá recebendo todos os que eu estará postando e vamos fazer um replante aqui do a cartilha no pet eu quero mostrar para você que eu gosto muito do pet é esse vaso de barro também é um bom sistema para você cultivar só o cliente só que no pet você eu gosto mais pessoal que eu molho uma vez você precisar sair e mudar uma vez por semana para mim tá ótimo já o vazinho você já tem que ter outra rega mais porque ele ele puxa muita água né então você tem que dar mais atenção para ele e quanto ao pet já já aguenta mais a unidade o pessoal eu só vou dar uma pausa aí para me dar uma limpada nela tirar o substrato aqui já a gente volta para o vídeo aí para o reprante eu já me peguei pessoal a raiz dela essa cartilha a urgência ela já acabou a coração pessoal agora eu vou fazer o fazer o reprante olha aí no canal já tem um explicando aí passo a passo como que eu faço o pet eu gosto muito desse reprante pessoal a brita 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 um que eu gosto de usar colocar um grande aqui embaixo eu gosto muito saber essa brita um é vocês for usar assim a frita é vocês lá a brita com cloro água sanitária para eliminar algumas bactérias na brita é muito importante você lavar o substrato sabe só desculpa aí pessoal barulho aí e aí você se acomoda ela aqui dentro e vocês estão chegando aí pessoal no canal aí novo aí que é aprender tratar o que já aí ó o substrato bom de ser cultivar o quídea você vai ter um bom resultado começar o que já que ela tem ela tem quatro frente é um pouquinho é um pouco complicado se acomodar bem no meio do vaso não vai ter como acomodar no meio porque se eu forçar eu vou quebrar as raízes dela então ela tem que ficar um pouco do lado assim que não quebrar as raízes dela e aí é claro que você não é muito bom para você usar mas é não você usar brita um olha um substrato que eu falo para vocês ó Eu gosto muito de usar brita e carvão, para mim, porque assim, ó, a brita elimina muito das suas alquídeas pegar fungo, é um substrato muito bom, então eu dou preferência para uma brita em carvão, o meu, alguns alquídeos aqui não estão no tronco, estão na brita e no carvão, catiléia, paleonópsia, ossídeo, em geral, eu gosto de usar esse substrato. Isso vai acomodar muito no meio, não vai estourar as raizinhas dela, então eu não quero quebrar as raizinhas dela, então eu tenho que deixar assim mesmo. É para você que está iniciando aí, ó, é um substrato muito bom, porque a gente comprou o quídeo, você não sabe cuidar, começa a molhar, molhar, a sua oquídea apresenta assim alguma, alguma coisa errada, você vai ver e fala, não, eu vou ter que molhar o quídeo, você continua molhando, quando você vai ver, só o quídeo perdeu as raízes, aí já está no estado, já, já meio crítico já, é complicado, viu? Então você não precisa, é, cobrir aqui o resumo aqui da, da sua oquídea, chegou aqui e já, a gente já está bom. Então pessoal, a fábrica fica bem resistente, bem segura, a oquídea tem que ter firmeza para enraizar ela, como ela fica na, nas aves, pessoal, ela fica o que, ela é, ela é raiz e fica segura lá, né? Então, por isso, quando você retrantar, ela tem que estar bem segura, aí ela vai enraizar bem, vai se desenvolver muito bem. Então, vou pegar aqui um adubo aqui, vamos colocar aqui para você ver como que ficou. E você coloca aqui, a água aqui, ó, quando você faz, você faz a rega, aqui eu já coloquei um adubo aqui que eu uso na mesa oquíde, aí aqui vai ter um nível aqui, ó, vai ficar só até aqui só. Aí aqui só vai, o limite só tem aqui. Aqui a oquídea vai ter tudo o que ela precisa, unidade, no ambiente úmido, você não pode colocar diretamente no sol, meia sombra no lugar úmido, se ela pega em baixa unidade, e só oquídea vai se desenvolver, e é tudo o que ela precisa, é isso aí. Só não pode colocar no sol, né? Se colocar no sol aí, não dá certo não. Quero mostrar aqui para você que eu, que a minha oquídea, eu gosto muito de cultivar o cídeo no pet. E olha como ela se dá bem, viu? Elas, eu tenho várias que eu gosto. Aqui é só brito e carvão mesmo, é um substrato que, para você cultivar no pet, tem que ser esse substrato, né? Então aí, ó, muito, muito bem, hein, no zocídio. Então é isso aí, o vídeo era o mesmo, vamos mostrar o retrante da minha cateleia. Ela é a cateleiazinha médio-porte, ela não é caneluda, ela é pequenininha, mas ela é muito linda quando está florida. Então, eu vou finalizando aqui o vídeo aí. Tchau a vocês todos aí. Ficamos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau a todos.